E aí galera da Go Hero Parts, Leandro quem fala aqui, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te ensinar como você vai fazer para instalar a película na GoPro Hero 8 Black, beleza? Já tem um outro vídeo instalando a película aí, essa que a gente vai instalar é a película de vidro Vou deixar o link na descrição se você quiser comprar a película para a sua câmera aí Eu acabei de pegar essa câmera, já saiu um vídeo aqui no canal que eu peguei ela, fiz o unboxing dela aqui Tudo legalzinho, estou apaixonado com a câmera e como prometido eu vim aqui instalar a película para vocês verem Sempre que eu compro uma câmera, a primeira coisa que eu faço nela é instalar a película Para não arranhar, para não acontecer nada, eu sou bem chato assim com as minhas GoPros Tanto que quando eu revendo elas, que eu fico por volta de um ano, um ano e meio com cada GoPro As pessoas pegam ela, quem compra de mim obviamente, eles pegam a câmera assim, impecável Impecável mesmo, beleza? Então vamos lá Aqui é digamos assim, o primeiro passo e o segundo passo O primeiro passo ele vem um paninho molhado para você passar na GoPro Ele vem um pouquinho úmido, acho que eu não consigo transmitir pela câmera para vocês Antes eu vou te mostrar aqui, nesse kit que eu vendo lá no site Ele vem uma película de vidro para o LCD de trás, beleza? Ele vem uma peliculazinha de vidro para a lente da frente Que você coloca ela aqui E ele também vem uma peliculazinha plástica Se não me engano, deixa eu confirmar aqui para vocês Que eu já cheguei a olhar, mas como eu nunca instalei Como eu nunca instalei, é, ela é plástica para você pôr no visorzinho aqui da frente, beleza? Então são três unidades aí, ó Vem uma, duas, três películas Esse aqui, como eu falei para vocês, é o paninho molhado Eu vou pôr primeiramente aqui na frente Olha lá, eu vou pôr primeiro aqui na frente Deu para ver que esse paninho é úmido, beleza? Aí vocês deixam ele de lado Abre o passo dois, digamos assim E pega o paninho seco aqui Para você tirar as impurezas Esse é meio que um alquinho, assim Digamos assim, um sabãozinho para tirar a gordura E aqui você termina de limpar, beleza? Aí vocês dão uma olhada contra a luz Se não tem nenhum pelinho, tá vendo? Se não tem nenhum cisquinho, nem nada Remove o cisco aí, remove tudo E já abre a peliculazinha aqui, ó Que só tem um passo para você tirar só um lado Tá vendo? O step um aqui, o passo um É só você remover Removeu aqui Colocou ela, é quadradinha Acho que ela não tem lado, vamos ver Não, ela não tem lado Tá? Já coloca Guiou direitinho, centralizou Ela já firma sozinha, tá vendo? Ela ficou um pouquinho torta Muito pouquinho, tá vendo? Ela está um pouco deslocada para cá Eu vou tirar e vou pôr de novo Não tem problema, tá bom? Só colocar a unha aqui, ó Bem devagarzinho Tá vendo? Que ela vem soltando, soltando, soltando Aí, ó Às vezes escapa, é assim mesmo Isso é muito normal, tá bom? A cola é bem firme É bem boa, digamos assim Vou tentar remover ela aqui E como ela é pequenininha Pronto, saiu, ó Vou tentar encaixar novamente aqui Para ela ficar perfeitamente encaixada Pronto Agora sim, tá vendo? É muito fácil, muito fácil mesmo instalar Olha lá Ficou perfeitinho É só passar o dedo aqui na borda E pronto Película instalada Tá lá? Fechou? Vamos para a parte de trás aqui agora Para esse visor um pouquinho maior Deixa eu pôr um apoio aqui De novo A partezinha 1 O paninho molhado Passa ele bastante aqui, ó Bastante mesmo Nas bordas também Para tudo quanto é lado Vira ele, tá vendo? Depois vocês vão secar essa aguinha Que está aqui Dá uma olhada bem Se não tem nenhum cisco, tá vendo? Vira ela contra a luz assim, ó Para ela dar a passada na luz Pode virar o paninho Passa de novo É melhor ter cuidado uma vez Do que ter que ficar refazendo esse passo Que é simples Mas não é necessário, tá vendo? Vamos lá Está tudo certo aqui Vou pegar a película maior Mesma coisa Só tem um passo Você vai remover aí Essa Fitinha Que é uma película protetora da cola Digamos assim É deste lado Está vendo lá? Removeu embaixo Nós já vamos instalar direto Aqui na GoPro Um pouco de concentração agora Para não precisar removê-la Bom, acho que ficou certinho Olha lá Você aperta no meio Ela já instala por si só Está vendo? Aí, ó Certíssimo Vamos ver Se não ficou nenhum cisquinho Depois é só você passar o dedo Apertando ela aqui Perfeita Está vendo? Muito simples Muito simples mesmo De instalar Parece que nem tem película De tão certinha que ela fica Tanto atrás Quanto aqui na frente Eu indico muito vocês fazerem isso aí De novo Se já estiver gostando Deixe o joinha Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações aí Para você não perder nenhum vídeo meu Sempre que eu postar Já chega novidade lá para você Agora eu vou postar muita coisa legal Da nova GoPro Hero 8 Black Que eu vou trazer aqui para o canal E vai ser a câmera que eu vou utilizar Beleza? Vamos fazer o mesmo passo aí Eu vou repetir Vou ser um pouco repetitivo Mas para que vocês não errem O paninho molhado primeiro Paninho molhado aqui Deixa eu dar uma limpeza aqui na área Pronto O pano molhado aqui, ó Passou, passou, passou Limpou bastante mesmo Vem com o paninho seco Para poder secar Pode aplicar uma certa pressão moderada Em cima do visor Passou na luz Não tem nada, está vendo? Não tem nenhum cisco Pode instalar aí a outra Películazinha Pega ela aqui Tira esse plásticozinho dela Nessa aqui, no caso Parece que tem dois plásticos Ela tem uma orelhinha aqui Está vendo? Exatamente São dois plásticoszinhos nela Normalmente as películas de plástico São um pouquinho mais sistemáticas De instalar Mas se você limpar direitinho A superfície Não tem erro Vamos ver aqui Se ficou bom Se ficou certinho Pronto Ficou Belezinha ali Deu uma bolinha Mas é da de cima Se não me engano Certo? Não, ela não colou aqui Deixa eu olhar esse passo Que eu tirei Ah, é por isso Essa eu tirei O passo dois Primeiro eu teria que ter tirado Digamos assim A película A proteção Transparente Que é onde fica a cola Beleza? Então como eu já coloquei a mão Eu vou passar o seco Aqui em cima de novo E vou tirar a parte da cola Para poder instalar aí com vocês Tirei a parte da cola Pega sempre nas laterais dela Sem forçar para ela não amassar E vamos colocar ela aqui Prontinho Película 100% fixa Não dá para ver também Está vendo? Olha lá Fica perfeitinho Belezinha Aí, olha Não sai Não mexe Nada pode segurar Balançar E é isso aí, turma Beleza? Muito obrigado Por ter assistido o meu vídeo Se inscreva no canal Link para comprar película Ou acessórios para a GoPro Na descrição desse vídeo Entra lá Dá uma olhadinha no meu site Tem muita coisa bacana E eu vou ficando por aqui Tchauzinho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho